Alô João Pessoa! Tá leito agora, né? Mas peraí que Cida vai resolver. A lentidão vai acabar e o trabalho vai voltar. Quem usa ônibus vive dificuldades diferentes de quem usa carro. Mas todo mundo passa sufoco pelas ruas e avenidas de João Pessoa. Virou um inferno, amigo. Piorou. Pra onde você vai, o trânsito tá travado. Cida e Wilson vão garantir ônibus novos na cidade. As paradas serão modernizadas. Todo trajeto do ônibus terá pistas melhores. E a cidade terá a tarifa social com passagem em conta nos fins de semana. Vou tirar o BRT do papel, criar terminais de integração e reestruturar todo o sistema de transporte. Com linhas de ônibus indo até quem precisa. Pra quem trabalha, para quem vive, trânsito bom é Cidade Livre. O nosso programa Cidade Livre vai resolver o problema da falta de planejamento no trânsito. Pois é, as obras de mobilidade é pra facilitar a movimentação das pessoas pela cidade. Cida e Wilson vão construir pontes e vias em pontos-chave da cidade. João Pessoa terá mais corredores, viadutos e acessos. Também no transporte público, a gestão de Cartacho fez muito menos que as gestões anteriores. Hoje, dos 480 ônibus circulando, 320 foram comprados durante o nosso governo. Ou seja, enquanto renovamos 70% da frota, Cartacho só renovou 20%. Além dos antigos problemas, Cida e Wilson vão corrigir os erros da falta de planejamento. Com a obra da Lagoa, uma das faixas da via desapareceu. A saída de veículos afunilou. Carros e ônibus disputam espaço. E o trajeto de um quilômetro chega a levar uma hora. Passa mais de uma hora pra eu pegar o ônibus, pois é que eu moro perto e demora bastante. Piorou muito, né? Antigamente o trânsito fluía com mais frequência. Mas depois que fizeram essa mudança, só fez piorar, né? Josenildo vive essa rotina. Ninguém aguenta mais isso aqui, não. Depois da demora no ponto, enfrenta a fila pra embarcar e ônibus lotado. Todo dia essa missão, viu? Dentro do busão, o pessoal aí. Pra chegar ali na Lagoa, tem a parada pra descer, é 20 minutos pra poder descer. Todo dia essa galera ferrada, depois que vem de trabalho, pega essa garapa aí. O tempo perdido por causa da obra na Lagoa é uma das muitas coisas que precisam ser explicadas sobre o Parque Solão de Lucena. Sabe por que isso aconteceu? Porque a execução da obra foi mal feita. Resolveremos o problema do alagamento e faremos uma grande renovação no centro da cidade. A gente tem que arrumar a cidade de novo, a gente tem que devolver ao povo. A esperança mudança, o futuro, o trabalho supera tudo. Por isso, confie em Sida 40, o melhor para João Pessoa. Siga a Cida nas mídias sociais. Sida 40 Prefeita. Trabalho de verdade.